Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames, como você está hoje? Eu espero que você esteja tão bem quanto eu, porque galera, eu tô num hype que não cabe no corpo. Vamos começar hoje aqui no canal a nossa série de Horizon Forbidden West, o novo jogo da guerrilla, continuidade do fantástico Horizon Zero Dawn, no qual nós já jogamos, já fizemos dicas, já fizemos série, já rejogamos, fizemos NG+, platinamos aqui no canal, enfim, caras. Eu tô muito feliz pela oportunidade que eu estou tendo de poder trazer esse conteúdo pra vocês em antecipado, graças a Playstation Brasil, que acreditou no nosso trabalho, acreditou na seriedade do trampo que a gente faz aqui, e nos enviou o game, a chave, bem antecipado, uns 15, 20 dias antes do lançamento, pra que a gente pudesse produzir este e trouxemos outros conteúdos pra vocês, como deve ser, tranquilo, de boa, com tempo, degustando. E este é o primeiro de uma série enorme, tá galera? Espero que vocês gostem de todos os conteúdos. E, claro, muito obrigado Playstation Brasil por essa oportunidade, beleza? Galera, vamos lá, eu não vou fazer vídeo com câmera, eu quero que vocês vejam o game. Antes eu vou entrar aqui no extra, pra que vocês possam ver o vídeo de recapitulação, e aí a gente começa, beleza? Bora! Durante uma vida inteira de busca por conhecimento, uma dúvida me consumia. Como foi que nosso mundo surge? Os antigos pereceram um milênio atrás, e extinguíram todas as formas de vida. Ela me mostrou como ele renasceu. Uma menininha exilada, ignorante da própria importância. Graças a ela, eu descobri que a vida só foi salva por um milagre tecnológico. Zero Dawn. Um sistema de terraformação composto de nove funções subordinadas. Cada uma ajudando a transformar uma terra árida e estéril. A uma paisagem exuberante. Cuidada e protegida. Pelas máquinas. E com ela, eu descobri o maior segredo de todos. O segredo da vida dela. Que ela é uma clona de Elizabeth Solbeck, criadora do Zillow Dawn. Nascida para impedir uma nova extinção. Iniciada por Hades, uma ia ágil, que ganhou consciência após receber um sinal misterioso. E com uma pequena ajuda minha. Ela triunfou na grande batalha na cidade de Beledicão. E se tornou a campeã da humanidade. Mas por mais útil que ela seja, agora, preciso deixá-la. Pois enquanto ela busca consertar o que há de destruir. Eu fiz uma nova descoberta. Que anuncia tanto destruição como oportunidade. Caraca, muito bom, né? Muito bom. Então vamos lá, galera. Nossa, eu tô que não me aguento, mano. Vamos lá. Novo jogo. Normal. Eu sempre jogo a primeira run como tem que ser. E aí, claro, depois a gente vai pro ultra difícil, né? Como a gente fez no primeiro jogo. Galera, você já deixou o like aí, mano? Se não deixou, deixa aí. Ajuda muito. Dá essa força. Ó, assistência. Exploradora. Informação mínima na interface. Observe o mundo para se orientar. Marcadores e ícones na tela para ajudar a sua jornada. Geralmente, eu jogo o guiado. Que é o padrão, né? Bom, pelo menos nos jogos que eu já joguei. Ele veio aqui de full. Exploradora. Com certeza isso aqui vai dar um charme a mais. E um tempo a mais de jogo para quem quiser, né? Mas a primeira eu vou fazer a guiada. Depois a exploração do mundo aberto. A gente faz explorando. Vamos ver. Exploração do mundo aberto. Explorando é fora. Mas vocês entenderam. Vamos lá. Ai, galera, que hype. Ai, galera, que hype. Estou quase sem tempo, Elizabeth. A Terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. E vão morrer de fome. Tudo por causa de um sistema de terraformação que está descontrolado. E só eu posso resolver. Só eu tenho código genético. Não vai demorar para a situação ficar irreversível. E aí, extinção. Há meses eu tenho procurado o que preciso. Um backup da Gaia que você projetou para controlar o sistema. Mas sempre que pareço ter uma pista, ela não leva a nada. E toda noite, tenho o mesmo sonho. Eu ando por um campo de flores, sob a luz de um céu estrelado. E quando chego ao centro dele, você está lá, Elizabeth. A minha espera, embora você tenha morrido há mil anos, você é quem mais se assemelha a uma mãe para mim. E por um momento, me sinto completa. Não, 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 não. Eu não tenho mais de sua bancadora. Sempre acabo sozinha. Este mundo é seu legado, Elizabeth. Não vou deixar que ele morra. O vale adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vou fazer o que precisar para obtê-lo. Eu prometo. Varl? Ora, se não é a Eloy, a salvadora de Meridiana, a ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada. Lembra? Não sou muito de festas. Mas aquela era em sua honra. Só estou te lembrando. E aí? Qual é a missão? Deve ser urgente para ter ido tão rápido. Investigar umas... Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas. Mas, ah... Preciso... Ah, não. Eu estou atrás de você faz tempo. Está tudo bem. Depois de tudo o que fez para ajudar os Nora e a minha família, eu jurei ajudar você. Acima de tudo. Por isso, agora eu estou com você. Não tem como fugir. Ok. Mas, se vai mesmo vir comigo, precisa ser capaz de ver o que eu vejo. Aí sim. Aí sim. Nunca pensei que teria a sua visão especial. Depois vou dar mais um e... ensino a fazer backup dos dados. Dados? Informações... No dispositivo. Tem muito o que aprender. Eu vou explicar tudo para você aos poucos. É desse jeito que você viu? Desde que eu era criança. Vamos. Vamos lá. Certo. Sofri uns arranhões no caminho até aqui. Seria bom procurar ervas medicinais, abastecer. Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco. Tá legal, então. Vamos começar. Galera, meu Deus do céu. Essas plantas são diferentes daquelas nas terras sagradas. Lindo, lindo, lindo. A gente vai ver o que a gente precisa. Antes da gente começar, deixa eu ver uma coisa aqui. Em configurações... Deixa eu ver aqui. Geral. Interface eu vou deixar dinâmico. Beleza, galera? Vamos ver como é que é. Dificuldade normal. Beleza. Visual. Ó, a gente tá em modo gráfico. Eu vou deixar em modo desempenho pra gente poder curtir aí. Eu tava sentindo, mano. O meu olho... Cara, não me engana. Eu tava sentindo que não tava a 60 frames, mano. Agora vai tá. Ó, tem resolução e desempenho. Eu vou deixar desempenho. Aí. Agora sim, mano. Olha isso, caras. A fluidez. Muito, muito bom. Então vamos lá. Você pode armazenar em número limitado de frutos medicinais na bolsa de medicamentos. Aperte pra cima pra se curar. Mesmo esquema do jogo anterior, galera. É bom. Pelo menos fazem você se sentir melhor. Beleza. Vamos seguir adiante. Pode ser bom pegar mais algumas delas pelo caminho. É. Boa ideia. Ah, o foco deu uma mudada. Agora a gente tem esse pulso, ó. Beleza, beleza. Vambora. Deixa eu correr aqui. Beleza. Os comandos, galera, aparentemente são os mesmos. E isso é muito bom. Ok. Toquei em alguma coisa pegajosa. Não precisa pedir moça. Ok. Olha o novo HUD. Olha que legal, mano. Beleza. Dá pra gente ver os itens, ó. Que a gente tá pegando. Ok. Pegar tudo. Lembrando que toda série vai estar numa playlist separada e o link já tá na descrição, tá, pessoal? É uma IA. É difícil de explicar. É como se fosse um conjunto de instruções pra consertar o mundo. Parece um computador. Claro que eu ia dar uma olhada no HUD com vocês, né, pessoal? No HUD não, perdão. No mapa, né? Então, ó, tá fechado. Beleza. A gente vai ter que explorar. Aparentemente aqui é um pedaço pequeno. Ah, pequeno nada, mano. Pode ser que... Ah... Não, aqui é pequeno. Aqui é pequeno. Então, vamos lá. Mapa. As missões. Olha só o HUD de missão como é que tá. Legal. E não tá muito diferente do que a gente conhece, pessoal. Então, isso é bem legal. Que ninguém vai se atrapalhar muito ao jogar, meu. Então, aqui já tem alguns personagens que a gente conhece pra tá dando uma olhada. Ok. Mapa. Habilidades. Olha aí. As seis... As seis ramificações de habilidade que eu tinha comentado com vocês, ó. Olha aí, cara. Massa, 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 massa. Inventário. Não, não. Volta. Inventário, traje. É o traje que a gente tem. Vocês podem ver que é a armadura da Tecelan Escudeira. Armadura bem surrada, feita com tecnologia reaproveitada de um laboratório antigo. Depois de perder a fonte da força, foi modificada pra aprimorar o combate à distância. Então, olha só. Ela não tem mais aquela proteção do primeiro jogo, pessoal, tá? Realmente, como a gente já suspeitava, ela está quebrada. E a Eloy mudou ela pra favorecer o combate de arco e flecha. Então, vamos lá. As habilidades dela é regeneração de concentração e medicamento potente. É isso aí? Beleza. Detalhe da habilidade, R2. Ah, olha ali, ó. Dá pra gente ver, ó. Mire. Regeneração da concentração. Recupere concentração mais rápido. Mire com L2 e aperte R3 para entrar no modo de concentração e desacelerar o tempo. Vocês já estão acostumados, né? Tá no nível 1. Mais 50% de velocidade de recuperação. Reforço do traje, reforço do tecido. Ok. Ah, não. Peraí, dá. Tem mais aqui, ó. E aqui o medicamento potente. Aperte pra cima pra se curar. Fruta mais concede. Ah, concede mais cura. Então, esse traje, ele é focado em combate e cura, tá? Legal. Legal, legal, legal. Quando a gente tá utilizando esse traje e nós pegamos qualquer frutinha e tal e apertarmos aí o botão pra regenerar, a gente vai ter mais 20 de cura e mais 20 de velocidade de cura. Galera, já deu pra ver que esse jogo vai render aqui do canal, né? Quem conhece o canal já tá ligado que vai render, cara. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Sai aqui um pouquinho, volta aqui. Tá bom. Ah, não deu tempo. Será que deu tempo? Eu quero ver como é que ficou o foco agora, cara. As informações. Mas beleza, gente. Por padrão dinâmico, ela exibe as informações relevantes e tal. Deslize pra cima para relevar entre... Tá. Então, quando eu mandar pra cima, ó. Se eu usar o... O touch, né? Pra cima, ele revela o que tá escondido. Legal. Ai, mano. Que da hora. Meu Deus do céu. Vambora. Quantas flechas naquela máquina? Melhor olhar mais de perto. Tá. Tem uma escada aqui. Mas eu não consigo alcançar. Nada que uma boa flecha certeira não resolva. Só preciso mirar na trava. Vamos lá. Ah, não. Não tem o flecha. Monta. Nossa, velho. Vambora. Pode ir. Eu não consigo alcançar. Mas que lugar era esse? Não sei. A transmissão... A... A mensagem que eu achei... Não dizia. Só mencionavam o possível backup aqui. A gente precisa entrar aí. Então, como... Ficou a situação em Meridiana. Bom, teve uma confusão quando viram que você foi embora. Mas algumas pessoas consideraram que você só ia embora se você atrasse alguma coisa importante. E era importante mesmo. A peste não tá só envenenando plantas. Tá matando animais também. E aí as pessoas vão ficar doentes. Não vamos deixar que isso aconteça. Tá. Então, assim. Agora, galera. Se eu apertar R3. Ele vai mandar esse pulso. Eu posso fazer andando. Tudo. Normal. E pra ativar o... O foco. Segura. O R3. Compartilhamento antigo. Vamos. Vamos ver o que é aquilo ali. Ah, é o carro, mano. Acho que não tem uma saída por aí. Arrombar? Mentira! Que legal, velho! Lingote de ferro? Olha aí. Coisa nova. Caraca, mano. Dá pra arrombar os carros. Gostei. Tá. A gente tá... Vamos desflorar. Não. É por aqui mesmo. Tá. Tem um carro ali. A gente já vai ali. Ok. Opa Vem por aqui Vai pro mato As máquinas mortas deixaram ele alerta Como que é lidar com ela? O foco pode ajudar A gente pode analisar a máquina Antes de atacar Isso Só um segundo Então, tá vendo essas partes? Tá São os pontos fracos Olha isso, cara Vamos lá Olha que da hora que ficou agora o foco Use direita e esquerda Pra navegar pelos componentes da máquina Aperte R3 pra sair do moto E galera, eu não tô Eu tô com o controle solto A própria Eloy tá acompanhando a máquina Sozinho, automaticamente Não sou eu A partir do momento que eu foquei nele Ele capturou a máquina Já era Eu posso soltar do controle Que ele vai acompanhando a movimentação da máquina Pra onde ela quer Pra onde ela for, né? Então olha ali, ó Vulnerável Fogo Tá Deixa eu ver O nome do bicho é cavador, né? Container de recursos Contém recursos valiosos Destruídos Destruído depois de morrer Sono concha de cavador Removível Essa aqui eu acho que são as peças, né, pessoal? Remoção de ataque Destruído depois de morrer Eu acho que são peças, pessoal Que a gente consegue pegar É... Só que se a gente matar, né? Detonar a máquina É destruída a peça Tá vendo ali embaixo, ó? É aquela que tá em destaque no peito dele E pelo jeito ali, ó Recurso-chave de melhoria É uma peça que a gente pode pegar Pra melhorar alguma coisa Equipamento, tal Cadê? Beleza Contém recursos valiosos Mas não é tão importante Quanto isso aqui, por exemplo Ponto fraco Olho E aí, se eu quiser Eu ainda posso Entrar no diário Olha que legal, velho Ah, olha aí Aqui vai mostrando, ó O saque que a gente pode fazer Tá? Do corpo O ponto fraco Essa peça removível Que tá vendo aqui embaixo, ó Tem dois itens ali, ó Que provavelmente podem ser utilizados Pra melhoria do nosso traje Ou arma E aqui, se a gente detonar Esse esqueminha ali, ó Olha lá, ó O componente pode ser removido Com dano de laceração Contém recursos valiosos Remova o componente Pra saquear recursos valiosos O componente é destruído Se não for removido Legal, cara Legal Muito interessante Muito bacana Então, beleza Vamos lá Vamos lá Se concentra Ai Peraí, Calil Não perde os comandos, não É Ó como pula Caraca O que que ele jogou em mim? Caraca O que que ele jogou em mim? Bom Não sei o que ele jogou em mim Mas ok Ó, os loadings estão rápidos Legal E mais um vindo Tá Se concentra Pô, sério? Ah Isso aqui que ele mandou em mim, ó Uhul Tá Tá Então Depois que eu fui embora O que o resto do pessoal fez? Bom A gente A celebração terminou Placa resistente O rei sol coletou os gastos Para construir a cidade E eu parti atrás de você Ah Ó, vamos ver os golpes Legal São mais rápidos, né? Um Dois Três Um Dois Forte Golpe forte Tá Ok Galera Pega tudo Que vocês puder, mano Com certeza A gente vai precisar disso E eu Só pra Comentar com vocês O retorno No Dual Sense Tá Incrível Tá Incrível Alguém disparou Contra a máquina Outra escada Preciso acertar A trava dela Pronto Você disse que tem seu foco Desde que era criança, né? É Achei o primeiro Quando caí dentro De uma ruína Achei os outros Em um estoque antigo Um tempo atrás É bom ter uns extras Entrando nas ruínas Dos antigos Que a deusa Nos proteja Tá tudo bem A deusa não existe A deusa não existe Eu sei que eles Trocavam tecnologia Com o Zero Dawn Mas por que Teriam um backup Da Gaia Por favor Registrem-se Na recepção Para a visita Talvez Queiram que a gente Confira com eles Por favor Aguarde o ident scan Acesso negado Por favor Espere aqui Pela assistência Doutora Sobeck Certo Será que eles Se desentenderam Com a Elizabeth? Bom Vamos achar Uma entrada Devo conseguir Abrir sua força Beleza Tem equipamento De escalada Derrubaram Isso lá de cima Quem deixou Isso aqui Também deve ter Abatido as máquinas Que a gente viu E aí Onde estão agora? Que cheiro é esse? Um acampamento É ácido Alguma coisa aqui Nada Opa Treinamento Dos Dos Oseron O que quer que tenha caído aqui Levou isso junto com a queda Se eu conseguir remover Parte dos escombros Acho que consigo passar Talvez eu encontre algo De útil no acampamento Eloy Vem aqui Acho que encontrei alguma coisa Eu acho que há algum tipo de protótipo O Oceron Parece que o gancho pode se prender as coisas Aham E isso aqui puxa ele de volta Parece que tá quebrado Mas talvez dê pra consertar Prende nos escombros Daí é só puxar Talvez funcione O foco pode ajudar a gente a encontrar Algo pra consertar a ferramenta E o jogo tá bem mais cinematográfico Né galera? Umas coisas pra gente conferir Vamos ver Tá Lá Cabo de máquina Melhor que corda Beleza Acho que já tenho o que preciso Pra consertar a ferramenta Ou talvez fazer algo melhor Você pode usar essa bancada Aí Era isso que eu queria ver mano Bancada Vamos lá Olha aí galera A bancada Vamos lá É Lança-gancho Lança-gancho Versão melhorada De um protótipo de ferramenta Que se afixa e puxa objetos Também permite-se Içar de pontos específicos Então olha aí Olha aí Olha aí Vamos montar Pra montar a gente precisa Da ferramenta quebrada O cabo de máquina Na sucata Bora Lança-gancho E ele é De raridade lendária Beleza Como é que usa isso mano Vamos lá O lança-gancho É uma ferramenta Versátil Que permite Manipular objetos Com formato Irregular No ambiente Tá O que que eu faço Tá Segure Ah tá Ok E aperte Isso aqui Ah Olha aí galera Ó Agora eu posso Tá vendo Ali embaixo Ó Que vai trocando Beleza Beleza Deixa eu usar o foco Não Não mostra nada Então vamos lá Eu posso lançar Onde Isso aqui Ah Ah é pra segurar Não Tô segurando Aí Legal 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 De novo Não 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 Muito bom Pelo visto Não tem nenhum Jeito fácil De sair daqui Melhor eu analisar a área A gente precisa achar um caminho Hum Pra que essa coisa Ser Acho que consigo subir até lá Suporte de gancho Estrutura exposta Capaz de sustentar O peso De um ser humano Pode servir de suporte Para o gancho Se estiver ao alcance Olha aí Pule e aperte X Nossa Que animão Velho Muito útil Relaxa Vou achar um jeito De você subir Nossa Velho Muito útil Procurando ver se não tem Mas nenhum outro lugar Pra gente ir Lá Ali ó Cara Que animal Não Que isso Mesmo que tenha que percorrer 8,6 anos Luz no espaço Pra chegar lá Por favor Agora prossigam Para o auditório Onde vamos revelar Nossos planos Cara Cara Isso aqui foi sensacional Desculpe 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 Ué Você estava Dizendo algo Mas eu me afastei O que será que tem Esse auditório Logo vamos descobrir Tá Vamos lá de novo Vamos pegar o jeito Desculpe 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 E aquele lootzinho lá em cima? O gancho! Aí galera, legal! Funciona para isso também! Animal! Humanos, homo sapiens, nós! Nós sempre desafiamos limites como exploradores, pioneiros e inventores. E agora Farzini te dará o próximo passo para o futuro. É por isso que orgulhosamente ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, Farzini te tornará realidade bem diferente. Mas isso é só o começo. Com a nave enfim concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. Os sistemas sírios. Lá, criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar 300 anos para chegar. Mas quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter, tive um bem. A maior forma de imortalidade é... Falha de dados. Reprodução falhou. Os antigos podiam... voar pelos céus? Entre as est... Ah... É... Sim... Digamos... Essa nave... A Odisseia... Não chegou a outra estrela. Algo deu errado e ela explodiu. Por isso a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Para tal colônia? Faz sentido. Erro. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim. Reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Todos viram as projeções. Economia instável. Novos biocontágios. E as rebelando-se. Quanto tempo até outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzini te dizemos. Escapar do inevitável. E assim rumamos as estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um data center de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública. Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. Preserve seu estilo de vida além das questões terrenas. Bom, estavam certos sobre o fim do mundo. Só não sabiam como seria. Ainda. Cara, será que esse jogo vai focar na Odisseia? Sobre o próximo passo da humanidade. Era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. Sim, mas... Acabou não dando muito certo para eles. Isso. O tal de Oswald mencionou um data center. Isso. O backup. Deve estar armazenado aí. Eu não vou conseguir nadar até aí. Pelo visto, teremos que achar outro jeito. Vamos. Tá, vamo lá. Os irmãos dominaram mesmo esse lugar. Não, cara. Aí. Não, cara. Aí. Não. Lá vamos nós para as profundezas da ruína. Opa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não. Olha a Slither Fang aqui, velho. Eu quero ver qual é o nome dela. Será que é rastejador, não é isso? Aqui em cima. Cuidado. Não podemos deixar que eles chamem reforços lá de baixo. Você pega o da esquerda e eu o da direita. Ok. Avançando. É só chegar de fininho e usar a lança para abatê-lo. Não posso ser vista. Melhor analisá-lo e conferir a rota de patrulha. Beleza. Ok. Essa é a rota de patrulha. Preciso chegar mais perto e não ser vista. Eu posso jogar uma pedra para distrair-lo. Daí é só esperar o melhor momento para atacar. Só preciso esperar o momento certo. Beleza. É, não deu certo não. Furtilidade. Ah, fracassou. É obrigatório. Tá bom, vamos lá. Da hora. Da hora. Ai, caramba. Que da hora. Não posso ser vista. Melhor analisá-lo e conferir a rota de patrulha. Ok. Essa é a rota de patrulha. Preciso chegar mais perto e não ser vista. Não deu. Preciso tentar de novo. Posso jogar uma pedra? Foi. Daí é só esperar o melhor momento para atacar. Já foi. Preciso esperar o momento certo. Peguei um também. Boa, garoto. Cara, tá tão legal que, tipo assim, parece muito com o primeiro game. Tudo, cara. Então isso é... Fora, obviamente, né? As mudanças que a gente tá vendo em relação às mecânicas novas e tal. Você não vai se perder, cara. Você não vai se perder jogando. Isso é bem legal. A musiquinha de furtividade é tudo, né? Tá, ele vai passar aqui, mano. Deixa eu vir. Pronto, pra quando quiser atacar. Deixa eu vir, hein? Vamos colocar um pouquinho... Não, não, não. Depois a gente vê isso aqui. Vamos colocar um pouquinho na... No resolução pra ver. Nitidamente, galera. Fica muuuito mais bonito. Mas olha como é que fica travado, velho. Olha, cês tão sentindo? Olha como dói o olho. Nossa, velho. Você tá pronto pra isso? Nossa! Olha como é que fica lento, mano. Cês tão sentindo, pessoal? Fica bonitaço. Maior louco, velho. Não dá. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Aqui. Desempenho. Aí. Isso. Continua bonito, velho. Cai muito pouca coisa. Muito pouco é zoado, mas... Cai pouca coisa. Opa! Mano, eu não... Pior que tem que ser no stealth, mano. Porque a gente não consegue matar... Quer saber? Pega isso no zoião. Eu queria derrubar uma peça lá, mas precisa de lacerante. Eu esqueço, mano. Toma! Boa! Ela não esperava. Boa! Funciona, galera. Pular e usar o R1 funciona. Beleza! Vambora! Galera, eu aconselho você a jogar sempre no dinâmico, mano. Porque o HUD, ele fica bem limpinho, vocês estão vendo? E se precisar, touchpad pra cima, ele mostra o que falta. Pelo visto esse carinha foi uma vítima da peste. Não conseguiu escapar. Eu espero que não tenha sofrido. Opa! 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 E aí Outro Legal! Legal Tá Estamos aqui, podemos fazer umas armadilhas nossas, pode ser útil contra as máquinas. Boa ideia. Pode ser útil. Tá. A gente não tem nada, mano. Já tenho o que preciso para montar uma armadilha. Espera. Tá. A montagem eu acho que deve ser a mesma coisa. Inventário, ferramentas, recursos, equipamentos especiais, é o que a gente tem, né? Tá. Tá, e aí? Ah, dá para a gente mudar, reorganizar. Ok. Volta. Olha os recursos. Cara, isso aqui é muito legal, velho. Ué, não entendi onde... Ah, mão de mão. Segure... Ah, galera, para montar... Olha aí, que legal, velho. Para montar é só segurar para baixo, ó. Show de bola. Armadilha explosiva. Uma armadilha simples que explode em contato ou ser atingida. Causa 250 de dano de explosão. Ahn... Beleza. Não quero montar. Só sai fora. Ué, peraí. Ah, a gente produz na hora de... Ahn... Ó, tipo, ó, montei. Pronto. Armadilha explosiva. Se alguma coisa passar por elas... Não vai nem ver o que pensou. Cara, que legal, velho. E aqui eu posso ver tudo que eu... Ah, tudo que eu... Quiser. Legal, 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 legal. Legal esse HUD. Legal. Vamos lá. Ah lá, tá vendo os pontinhos com X amarelo? É onde a gente pode pegar, grudar e pode usar também o gancho. Cara, isso aqui vai ser uma mão na roda. Na moral. Ah, peraí. Vai, vai de novo. Aí. Caraca, mano. Vocês ouviram aí? Relampiou aqui, tá chovendo. Gostoso. Chupim. Chupim. Vamos lá, mano. Máquina nova. Chupim. Olha que legal. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Aí, galera. Máquina nova. Chupim. Tá, vamos fazer do jeito que era. Ah, peraí. Tinha um negócio... Inspecionar saque. Tá. Beleza. Hum... Tá, é removível. Tá, esse lance de trás, mano. Ó, aí dá pra marcar peça. Tá vendo? Um lance legal, galera. Tá vendo ali, ó? A opção marcar peça. Eu posso marcar ela. Pra que ela fique em destaque das outras. Tá vendo ali, ó? Aquela ficou roxa. Olha que animal, mano. Assim, quer ver? Deixa eu desmarcar. Tá vendo lá, ó? Legal, 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 legal. Mano, olha que máquina da hora, velho. Só que, claro... É destruído... Depois que detona a máquina, né? Então, a gente teria que tirar ele de lá antes. Vem cá, amigão. Vem cá, Chupimzinho. Ups, você também. Tá. Ok. Chamar a atenção dela. Vem cá, ó. Pô, derrubamos. Legal. Vem pra cá, amiguinho. É o Liu aqui, ó. Vem cá. Abraço. Tudo limpo. Da hora. Vamos seguir adiante. Não. Vamos lá saquear. Seguir adiante o quê? Se a gente usar o lacerante, com certeza dá GG nesses tipos de itens, cara. Ali? Nossa. A máquina que a gente viu, tem tanto por aí. Vamos torcer por lá, não vir pra cá. Tem uma tempestade forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com algas demais. Você nasceu pra corrigir tudo isso? É. Mas só vou conseguir se eu achar o backup. Acho que a gente tá dando voltas ao redor do datacenter. Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita. Oi, Val. Não. Os dados mencionam a tecnologia que a Farzini te trocou com o Zero Down. Tá. Mas não explicam como conseguiram o backup. Eu... Nossa, isso aqui vai ser uma delícia pra gente ler, galera. Vou deixar aqui, ó. Pra que vocês possam pausar e ler, beleza? Vamos pausando o vídeo aí. Beleza. Vou ver se encontro mais dados. Depois, com o tempo, eu vou lendo tudo também. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Parece algum tipo de sala de reunião. A porta do outro lado tá trancada. Tem mais uma daquelas coisas brilhantes perto da mesa. O sistema de terraformação Zero Down, idealizado pela doutora Elisabeth Sobeck. Em posse das nove funções subordinadas, Gaia, o núcleo do sistema, dispõe de ferramentas para engenharia planetária. Algo útil pro nosso esforço de colonização espacial. Fase da operação. Fase da operação. Estabelecer um ativo no projeto Zero Down. Status concluído. Fase 2. O ativo transmite uma cópia completa de Gaia e todas as suas funções subordinadas a este data center. Se tudo correr bem, a equipe do Zero Down não vai desconfiar da transmissão de dados. Riscos. A descoberta desta operação pode fazer Zero Down voltar atrás na negociação da base de dados Apollo. De forma alguma podemos ser detectados por Travis State, o hacker responsável pelo protocolo HADIS. Além disso, precisamos ser extremamente cautelosos em relação à doutora Sobeck. Como uma das maiores especialistas em tecnologia, ela provavelmente criou medidas de segurança ocultas. Há uma avaliação minuciosa anexada e isso conclui o Sumário Executivo. Pensei que Elizabeth tivesse enviado a cópia, mas não. O Zenith final roubou a Gaia. Eloy, aquela mulher parece com você. Tá tudo bem, Rao. Somos parecidas porque eu sou uma cópia geneticamente idêntica. Mas ela era um dos antigos. Como você pode ser ela? Porque eu não nasci. Eu fui feita por uma máquina. Por isso eu sou sem mãe. Por isso fui exilada, ainda bebê. Eu não entendo. Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que eu disse que o backup é tipo um monte de instruções? É mais do que isso. Se chamava Gaia. E por muito tempo, ela cuidou do mundo. Até que um dia ela precisou se destruir. Ela queria que eu a trouxesse de volta. Só eu posso trazer. E este lugar é minha última chance. Você disse que a deusa falou com você quando estava na Montanha da Mãe de Todos. Era essa Gaia? Sim. Mas ela não é a deusa, Rao. Não existe isso. E como você sabe, parece que ela abençoou você com uma tarefa sagrada. Eu tive bastante tempo para pensar nisso. E você também vai ter. Com o foco. Mas agora, o relatório dizia que a cópia roubada da Gaia seria armazenada no Data Center. Então é para lá que a gente vai. Certo? Cara, que da hora. Projeto Anzu. Caramba, galera. Olha a Lora aí abrindo horizontes, né? Olha aí, cara. Eu vou pausando tudo e vocês vão vendo, tá, pessoal? Desculpa, o contrário. Eu vou mostrando e vocês vão pausando aí para ver. Eu vou mostrando e vocês vão pausando aí para ver. Vamos seguir em frente. Pode ir. Estilingue explosivo. Bom. Mano, o HUD ficou bem bonitinho, né? Estilingues explosivos lançam bombas que afetam uma grande área. Olha. Essa arma dispara bomba de gelo. Use contra inimigo para levá-lo. Beleza. Legal, mano. Legal. Confirmar. Ok. Agora nós temos aqui a nossa tão e boa velha amiga. Massa. Se a gente olhar em inventário, em armas, ela está aqui. As bobinas ainda não estão liberadas, mas de boa. A gente está quase voltando lá fora. Ótimo. Mano, olha lá, galera. Meu Deus. Não dá para pegar? Não dá, não dá, não dá. Será que a gente vai enfrentar uma desgraça daquela já cedo? o ó, amigão. Pera aí, quero fazer um negócio. Ai, caramba. E ela está indo na mesma direção que a gente. Que ótimo. Mais uma das máquinas. Talvez seja a hora de usar a água. mais exploradores o senhor e muito ácido naquela máquina imensa deve ter atacado enquanto tentavam fugir não tinha chance acho que dá pra atravessar por aqui então esse backup é a nossa esperança sabe os lugares que visitei nesses últimos meses todos eles deveriam ter mais de casa mas um cara chamado ted faro apagou todos eles mil anos atrás bem pior que isso queria pular ali espera aí será que tem como usar o gancho ali será não é que tem alguma coisa ali peraí não não ae pra desah maneira só subia aqui né nossa calil vacilão é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra marcá-las no foco pra rastrear o movimento. Tá, a outra vai passar aqui. Deixa eu vir. Você vai ficar aí fora mesmo, tio? Beleza. Mano, a gente tá bem fraquinho, velho. Não, cara. Era pra tacar pedra. Mas beleza, vamos lá. Opa, tem mais um? Tô louco. Foi. E agora, como a gente sai daqui? Tá. Tem uma escada lá atrás. Então, me fala uma coisa. A Sona aceitou o fato de você não voltar pras terras sagradas? Como chefe de guerra agora, ela entendeu porque eu tinha que seguir você. Mas como mãe, ela não gostou muito. Ah, vã. Cara, como é que eu subo ali? Nada pra pegar. Nada pra escalar. E aí, tio? O que que eu não tô vendo? Galera, vale lembrar também que essa é uma versão, né? Meu, 20 de... quase que um mês antes do lançamento, tá? Então, pode acontecer de a gente ver uma ou outra coisinha estranha. Que com certeza vai ter patch de Day One e tal, essas coisas. É bom falar antes que a galera... Então... Já se fala ali em cima, ó. Vamos lá. É bom já explicar, né? A Playstation já avisou que pode acontecer de a gente ver uma ou outra coisinha antes. Exatamente por conta disso. Que não tem patch de Day One ainda. Agora, eles estão trabalhando nisso. Nesse momento que eu tô gravando, né? Tá. Cara, olha isso! Ixi! Mano! Três daquelas coisas. E se mataram todos aqueles Ulceram, nunca vamos conseguir acessar o Data Center. Não dá pra passar por eles. Além de serem fortes demais pra um ataque direto. Dá pra procurar um povoado. Convencer caçadores a ajudar. Isso levaria semanas. E a gente não tem todo esse tempo. Talvez seja melhor que esse foguete caia. Cara, que animal. Só confia. Nossa, galera. Tá muito legal, né, meu? Tá muito cinematográfico o jogo, cara. Agora sim, meu. Se eu conseguir chegar naquela torre, é só dar um jeito de atravessar até o foguete. A gente tá bem fraquinho. Então, agora o negócio é furtividade total, meu. É, isso vai tirando a vida. Já percebi. Opa. Nossa, cara. Olha o C aí. Tá, eles lembram muito o Vigia, né? Cola aí, amiguinho. Receba. Tá. Olha essa música. Eu acho que consigo alcançá-lo se eu saltar a partir daquele suporte. Não foi alto o bastante. Melhor tentar de novo. Não, não, não. Pera aí. Se eu consigo alcançar o trilho lá em cima se eu saltar do suporte. Tá, mas não é pra eu soltar, mano. Opa, pera aí. Nossa, calma. Nossa, calma. Nossa, essa música, velho. A Eloy quer derrubar o foguete, velho. Vai vendo. A audácia. Bom, isso é promissor. A tempestade está piorando. Consegui. Opa. Essa foi por pouco. Uma torre a menos. Vamos pra próxima. Não tem como saltar até lá. Mas tem um cabo aqui. Talvez eu... Ok. Bom, agora a caminheta primeiro. Essa estrutura da Prestes a desabar. São esses ganchos imensos que prendem o foguete no lugar. Aposto que tem um terminal de controle por aqui. Se eu conseguir soltar os ganchos, o foguete vai desabar lá na bacia. Olha isso, cara. Hein, Eloy? Tu é audaciosa. Mano, você é muito audaciosa. Caraca, velho. Legal. Mais máquinas pelo caminho. Opa. Onde? Vai tudo no furtivo, filho. Para. Que dó, mano. Dá umas tremidas assim antes de morrer. Que droga. Beleza. Cara, vem cá. Vem pro combate. Eu fiz o... Na hora que eles brilham, mano. Nossa. Nossa, mano. Sai! Sai! Agora esse lugar é todo meu. Beleza. Cara, a gente vai precisar pegar muita habilidade ainda. Por falar nisso... Ah, não. A gente tá ali, ó. Nível 1 ainda. Nem tem ponto de habilidade para gastar, velho. O terminal de controle deve estar ali. Tá. Hora de esmagar aquelas máquinas lá embaixo. E aí... E aí... E aí... E aí... Ah, o foguete tá preso pelos cabos Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los Tava na cara, né Como eu faço pra escalar a torre? Uma análise com o meu foco deve ajudar É, não vai subir não, Kalil Você tava esperando alguma coisa pra subir, não vai subir não Olha essa música, galera A trilha sonora é incrível Preciso me aproximar mais do foguete pra desconectar os cabos Nossa, por que eu caí? A gente é um buraco, né Ok, esse rangelho não é muito animador Melhor eu desacoplar logo aqueles cabos Boca, ali ó Vai Acho que aqui é o ponto certo Ali Aquele é o conector que segura os cabos Era Era os conectores Sim, já foi Agora só precisa subir mais e desconectar o segundo corpo do carro Que ótimo, escalar uma torre em ruínas com máquinas assassinas lá embaixo O Vral bem que falou, mas agora não tem volta Bora, tá quase Quase lá Opa Já vi o outro conector Já vi o outro conector Não Ah, ah, ah Não 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 O que é isso? Mentira! Mentira! Meu Deus! Mentira! Bom, ela está presa. Deixa eu ver... Pera aí, bichinho, pera aí! Removível, removível... Caraca, velho! Vem cá, bichão! Nossa, velho! Se soltou! Não, não se soltou, não. Vem cá, velho! Vem cá, velho! Sai! Sai, velho! Tá, vamo lá! Tá, vamo lá! Cara, que bichinho lindo, velho! Meu Deus! Preciso focar em alguma coisa, mano. Eu estou focando. Ae! Receba! Toma! Outro ataque crítico aí! Receba! Toma! Caramba, velho! Que bagulho mais lindo do universo! Uou, 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 uou! Pera aí! Ah, se ferrar que bagulho bonito, velho! Você é doido! Ele escapou! Preciso abatê-la rápido! Sim, Eloy! Ele escapou! Talvez meu foco encontre alguma coisa que eu possa usar. Calma! Calma! Putz! Caraca, minha vida! Nossa, que monstro sensacional, velho! Meu Deus! Caramba, não acerta a bobina! Caramba! Já era! Meu Deus! Finalmente! Tá! Ganhamos pontos de habilidade. Então, vamos lá, galera! Os pontos de habilidade do jogo. Vamos ver! Vamos ver! É, cara! Olha o combate melhorando aí, ó! Muito bom! Vamos ver aqui... Aqui é exploradora? Eu acho que é, né? Aumente seu limite de concentração. Pô, isso aqui é importantíssimo, cara! O que que é isso? Uau! Ah, é um movimentinho. Causa mais dano com armas de ataque à distância por... Ah, que legal, cara! Então, tá vendo aí, pessoal? A gente viu no trailer, né? Que... Ela fazendo essa... Olha lá, tá vendo ali, ó? Isto é um impulso de bravura. Aprenda as três habilidades conectadas para desbloqueá-lo automaticamente. Equipe um impulso de bravura para usá-lo. Impulsos de bravura são habilidades especiais poderosas que exigem um acúmulo de bravura para serem usados. Ganhe bravura por meio de várias ações em combate, como remover componentes, mirar em pontos fracos e derrotar inimigos. Cada árvore de habilidade oferece impulsos de bravura diferente com vantagens exclusivas. Nossa, que animal, velho! Vocês lembram que... Que no... Como é que fala, mano? No trailer a gente via ela fazendo essa maquiagem aqui, ó. Tal! Isso aqui significa que ela habilitou um bônus, cara. Um boost. E tem mais, hein? Olha lá, ó. Aqui já é outra cor. Causa ainda mais dano. Nossa, galera. Isso aqui vai ser demais, mano. E cada árvore tem os seus pontos de bravura, ó. Fortalecimento. Que legal! Ó! Que invisibilidade! Mano, que da hora! Olha o que a gente viu no trailer pra ela pegar a tartaruga, lembra? Pra quebrar a peça, mano. Olha lá, ó. Sensacional. Nossa, cara. Sensacional. Então, beleza. É... A gente já usou? Só tinha um ponto, é isso? Só tínhamos um ponto. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah! Olha aí, galera. A gente poderia ter usado algo assim, ó. Tá. Sai, sai, sai! Vai! E a primeira... Puta, eu nem vi que bicho que era, mano. O nome mesmo, né? Puta, eu não consegui pegar, velho. Ah, peguei sim. Tá aqui, ó. É rastejador mesmo. Olha aí, galera. É rastejador mesmo. Nossa, ele tem muita peça. Nossa, é o novo tirânico isso aqui. Velho, tem muita peça. Vocês podem ir pausando depois pra ver certinho. Não vou ler tudo. Vou ler depois com calma. Sensacional. Bom, meus amigos, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui no nosso primeiro vídeo de Horizon Forbidden West. Eu espero de coração que vocês estejam gostando, né? Pô, eu tô adorando. Pô, que bacana voltar com a Eloy em missões, em quests, em coisas que a gente ainda não conhece, né? Animal. Caras, não se esqueça de colocar o comentário de vocês. O que vocês estão achando. Se era o que vocês estavam esperando. Se é mais do mesmo. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Lembrando que toda a série, ela tá gravada e vai aparecer pra vocês, tá? Não só nos cardezinhos finais, com capítulo a capítulo, conforme a gente for postando os próximos, né? Como também, se você quiser, já cria um atalho aí no seu navegador pro link que tá na descrição aqui, tá bom? Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau.